Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do G. Ruivo Ativa o sininho das notificações Dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk E também recebendo todos os sorteios aí Bonés dos MCs, CDs, DVD Assista agora o vídeo aí, produção de G. Ruivo Se inscreve no canal Ponto G. Ruivo Cansei do Mizuno, já joguei no fio Lancei logo um, quatro, mola de golfe, sapão, passei tua mil Hoje tem festinha em goma, minha mãe descobriu a casa de carinho As bebê foi embora na hora, a B no e partiu, ela já decidiu S3 com mão na minha conta, não me dava nada, hoje me dá tudo Até sua intimidade, no rolê nós sempre causando tumulto Parecia casal boniclade Casal boniclade Não gosto, não gosto, que eu ando de Tiger Não gosto, não gosto, que eu ando de Tiger Despeço a carona depois do bairro Despeço a carona depois do bairro Cansei do Mizuno, já joguei no fio Lancei logo um, quatro, mola de golfe, sapão, passei tua mil Hoje tem festinha em goma, minha mãe descobriu a casa de carinho As bebê foi embora na hora, a B no e partiu, ela já decidiu S3 com mão na minha conta, não me dava nada, hoje me dá tudo Até sua intimidade, no rolê nós sempre causando tumulto Parecia casal boniclade Casal boniclade Não gosto, não gosto, que eu ando de Tiger Despeço a carona depois do bairro Despeço a carona, carona, carona Não gosto, não gosto, que eu ando de Tiger Não gosto, não gosto, que eu ando de Tiger Despeço a carona depois do bairro Despeço a carona depois do bairro DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas